Acha o fim e o fim Santos e Inter de Limeira Robert lança e Fumaça chuta cruzado Quarto gol do Santos O Fumaça vai entrar pela oitava vez Como reserva do Santos Tendo aí mais uma chance E o gol que ele marcou foi contra o Internacional de Limeira Pelo Campeonato Paulista Fumaça, gente fina Se baixar o Santos nele, aí você vai ver uma coisa Vamos ver quem é que sobe ali no meio Alteração correta, ele está justamente fortalecendo um setor que está fraco no índio Bem-vindo, Robert, bem-vindo, Santos Alessandro, daquele lado Fumaça, do lado do carro Olho no lance Nossa Senhora O Santos entra em campo para tentar reassumir a vice-liderança de seu grupo O adversário Arasatuba não realiza uma boa campanha E é o último colocado do grupo 2 do Paulistão O favoritismo do peixe que joga em casa é muito grande E começa a se confirmar logo aos dois minutos de partida O juiz marcou falta a técnica do goleiro Gilberto Alexandre cobrou rápido E na sobra a fumaça de cabeça abriu o marcador É o prenúncio de uma goleada Santos 1 a 0 Como o tempo passava e o gol não saía Alguns torcedores começaram a vaiar o time O time volta inspirado na etapa final Mas cedo dá meio gol para a fumaça começar a calar os insatisfeitos A torcida volta a acender o time Mas como onde há fogo Há fumaça Ele marca mais um É o seu terceiro gol na partida E o quarto do Santos No final Santos 4 Arassatuba 1 Eu tenho muito carinho pela torcida do Santos Mas eu acho que aqueles que vêm aqui para vaiar Eu espero que fiquem em casa Porque eu tenho que ter a paciência E aqueles que tiveram a paciência Vira um bom futebol da equipe do Santos Em Santos, Santos e Portuguesa Santista Macedo lança Cássio que cruza para João Fumaça fazer 1 a 0 E marcar o quinto gol dele no campeonato E a comemoração foi na base do Vira E a comemoração foi na base do Vira E a comemoração foi na base do Vira